Mais uma vez De Porto Belo cair Naquela falta De calor, de cor, de sal, de sol, de coração Pra sentir Tanta saudade Preservada num velho baú de prata dentro de mim Preservada num velho baú de prata dentro de mim Digo num baú de prata Porque prata é luz do luar Do luar que tanta falta me fazia junto do mar Mar da Bahia Cujo verde vez em quando me fazia bem relembrar Tão diferente do verde Também tão lindo dos gramados campos de lá Ilha do Norte Onde não sei se por sorte Ou por castigo dei de parar Hoje eu me sinto Como se ter ido fosse necessário Para voltar Tanto mais vivo Dívida mais vivida dividida Pra lá e pra cá Dívida mais vivida dividida Pra lá e pra cá Dívida mais vivida dividida Pra lá e pra cá Dívida mais vivida 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 Dívida monge Dívida mais vivida